É o Alex patrãozinho, o príncipe da putaria E vai morder, é neguinha Fim de ano tá chegando, eu sei que tu já tá ligado Acende outro crack com a magra e desesperado O uísque é de boom, 5 gramas do próprio Cajadão dá certo, escama do bocadão 25 é natal, 31 é ano no Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, vai O natão já tá chegando, eu vou matar a tua fome Senta no confidentônia O natão já tá chegando, eu vou matar a tua fome Senta no confidentônia O natão já tá chegando, eu vou matar a tua fome O Natal já tá chegando, eu vou matar da tua fome Fica no panetone, precisa sentar o panetone O Natal já tá chegando, eu vou matar da tua fome O Natal já tá chegando, eu vou matar da tua fome Estou jogando, estando o ambiente, só o alça e rente Fim de ano tá chegando, eu sei que tu já tá ligado Acende outro canto, a madame desvelhado O uísque é de boom, 5 gramas do próprio Trajadão da seta, escamando o panetone 25 é Natal, 31 é ano no Senta, 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 vai, vem ao esposo O Natal já tá chegando, eu vou matar da tua fome O Natal já tá chegando, eu vou matar da tua fome Senta no panetone, fica no panetone Precisa sentar o panetone, fica no panetone O Natal já tá chegando, eu vou matar da tua fome O Natal já tá chegando, eu vou matar da tua fome Senta no panetone Pica no panetone, precisa sentar o panetone O Natal já tá chegando, eu vou matar da tua fome Eu já tô secando, eu tô matando a tua fome